Pronto os encargos Pra fuzar, passa a semana no galpão quebrantinho Mas quando sai, sai bombeando a maritária Corta o caminho pelos campos do porté Cruzo uma guarda, mas desvio das porteiras Gasto dobrado, pera um pingo só pra far Mas cruzo a sangra sem sujar a barrigueira Abaralhando a barbela, vai meu cordilho Pisando miúdo, porgalhado, qual o dono Levo de tiro, martes de versos campeiros Uma gaúma, uma dupla e uma prateada com Deus Abaralhando a barbela, vai meu cordilho Pisando miúdo, porgalhado, qual o dono Levo de tiro, martes de versos campeiros Uma gaúma, uma dupla e uma prateada com Deus Viro os peregros por mania desestroso Pego meu trinta rechado, mas me valeio Ando com fama, tema leva pela volta Só por entrar a cavalo num destes bairros campeiros Entro na sala e vou abrindo a garganta Isso me pisca filha do dono da festa Facilitando, rouba a China e portagasta E de novo vamos embora, com fama de quem não presta Abaralhando a barbela, vai meu cordilho Pisando miúdo, porgalhado, qual o dono Levo de tiro, martes de versos campeiros Um gaúma, uma dupla e uma prateada com Deus Abaralhando a barbela, vai meu cordilho Pisando miúdo, porgalhado, qual o dono Levo de tiro, martes de versos campeiros Um gaúma, uma dupla e uma prateada com Deus Um gaúma, uma dupla e uma prateada com Deus Olha Okay Legenda por Sônia Ruberti